Aumentar a segurança e diminuir o índice de criminalidade dentro dos terminais de ônibus de Goiânia. Esse é o desafio do Batalhão Terminal. A operação, que teve início há um mês, conta com uma câmera de longo alcance no terminal da Praça da Bíblia. Quem precisa usar o transporte coletivo em Goiânia, agora pode respirar mais aliviado. Muitas câmeras instaladas aqui no terminal Praça da Bíblia. E agora também tem viagem mais segura. Quem vai falar pra gente é o Major Bessa. Major, a gente já encontrou aqui um totem. Aqui em cima tem uma câmera, né? Tem uma câmera lá em cima que tem um visual, abrange todo o terminal. E temos também uma câmera aqui que se o usuário tiver necessidade de falar com a polícia militar, pedir uma intervenção, ele vai apertar esse botão, falar com o policial e o policial vai estar vendo a pessoa. Vamos mostrar como é que funciona esse totem então? Vamos lá, vou apertar aqui. Polícia Militar, qual é a sua emergência? Boa noite. Aqui é da Polícia Militar, Major Bessa. Desejar um bom trabalho a todos aí. E que estejam todos atentos aí pra qualquer intervenção e qualquer necessidade que o cidadão precisar. Obrigado, Major. Convido então uma passageira para conhecer o equipamento. A Gorete passa por aqui todos os dias no terminal. E aí eu convidei ela pra conhecer o totem. Você sabe pra que serve esse totem aqui, Gorete? Não, não sei. Vamos lá pra você aprender? Vamos. Vamos lá. Gorete, olha só. Toda vez que você vê alguma coisa que te preocupe, que você se sentir segura, você pode chegar aqui, ó. Você vai apertar nesse botão e aqui um policial vai responder pra você. Caso o terminal esteja muito cheio e você esteja preocupada, algum movimento, alguma pessoa suspeita, você vai poder fazer isso. Vai apertar aqui e vai ouvir aqui. E alguém vai falar com você e imediatamente um policial vai ajudar você. Você gosta dessa notícia? Gosto, acho interessante, né? Porque tem acontecendo muito assalto, né? Coisa no terminal. Eu acho que acho interessante, sim. Este passageiro aprova e torce para que melhore ainda mais. Pelo menos no terminal tá mais seguro agora. Só que os assaltos dentro dos ônibus, principalmente na linha 263 e 302, continua acontecendo. Para quem precisa usar o corujão, que funciona a partir da meia-noite, a notícia é boa. Ele trabalha do terminal Novo Mundo até o terminal Pato Pelágio e tem uma viatura que faz a escolta dele e faz as intervenções policiais, caso forem necessárias.